Então, dando continuidade aos nossos estudos, a gente avança na sessão 14.4, onde a gente vai estudar os fluidos em repouso. Então, a gente começa com um tanque de água ou outro líquido qualquer aí, que está sujeito à pressão atmosférica. Então, ele está aberto aí e sobre ele tem toda uma coluna de ar aí, que é representada pela nossa atmosfera. Como todo mergulhador sabe, a pressão sobre a cabeça do indivíduo, ela vai aumentando conforme a profundidade da interface água-ar. Então, aqui a gente tem a nossa interface. O que é sabido pelos mergulhadores é que à medida que ele vai se distanciando dessa interface, adentrando cada vez mais a água, a pressão que ele sente sobre a cabeça e ele sente nos ouvidos e tudo mais, vai cada vez aumentando. De forma análoga, todo alpinista também sabe que a pressão vai diminuindo à medida que ele vai escalando, por exemplo, uma montanha. É fácil até da gente entender isso intuitivamente. Se você está mergulhando, você tem, além do peso do ar que está sobre a sua cabeça, você tem também todo o peso da água que está atuando lá sobre o seu corpo. Ao contrário, quando você vai escalando uma montanha, você vai deixando todo um peso abaixo de você e a quantidade de ar sobre a sua cabeça vai diminuindo. Se você subir ali numa altura lá, a ponto de chegar, por exemplo, no Everest, lá a 4 mil, 5 mil metros, a pressão é muito menor. Muito menor, porque a quantidade de ar, imagina uma coluna de ar sobre a sua cabeça, é muito menor. Então, tende a diminuir à medida que você vai subindo, escalando as montanhas. Tanto essas pressões encontradas pelos mergulhadores ou mesmo pelos alpinistas, elas são chamadas de pressões hidrostáticas. E isso porque elas se devem a fluidos que estão em repouso. Então, o foco aqui é o fluido em repouso que recebe, então, de hidrostática. Você tem a hidrodinâmica, que aí você teria, então, o estudo dos fluidos em movimento. O nosso foco aqui é a hidrostática e a pressão nesses regimes hidrostáticos. A pergunta que a gente quer responder nessa sessão, na 14.4, é como é que varia essa pressão hidrostática em função da profundidade ou em função da altitude? Como é que, dado uma pressão, por exemplo, nesse interface aqui, nessa interface Y igual a zero, como é que fica a pressão se eu chegar e adentrar aqui numa certa profundidade? Então, vamos analisar as forças e tentar, então, obter uma expressão aí para que a gente possa calcular essas pressões aí. Então, a gente começa definindo esse eixo Y vertical no tanque e a gente coloca a origem, e se acostumem a fazer isso para tratar a hidrostática, colocar a origem exatamente na interface. Então, é de praxe e é conveniente você definir essa interface como sendo o meu zero aqui do eixo. Agora, considere aqui que você tem a água contida num cilindro imaginário. Então, eu vou desenhar aqui um cilindro imaginário. Então, está aí o meu cilindro imaginário e eu tenho aqui na base uma certa área A e as profundidades, tanto da base quanto do topo, eu vou definir como sendo aqui esse nível que eu vou chamar de nível 1 e eu tenho associado a esse nível 1 uma profundidade Y1 e aqui eu tenho um nível 2 e associado a esse nível 2 eu tenho aqui uma certa altura Y2. Além disso, associado a essa profundidade eu tenho uma pressão P1 e associado à profundidade Y2 eu tenho associado também uma pressão P2. aqui vale enfatizar que ambas as alturas aqui elas são números negativos, está certo? O meu zero está aqui e o meu sentido positivo é de baixo para cima, está certo? É na vertical apontando para cima. Então, essas duas profundidades aí são negativas e elas estão aí abaixo da base superior e inferior. Na base inferior eu defini o meu Y2 e na base superior eu defini o meu Y2. Bem, a água ela se encontra em equilíbrio estático, ou seja, esse volume de água aqui que está confinado nesse meu cilindro imaginário ela está estática, ela não está nem subindo nem descendo. Ou seja, as forças que são resultantes nesse volume aqui elas estão em equilíbrio. Quais são as forças? Então a gente tem que começar a pensar como se fosse de fato um fluido. Então, eu tendo, como eu já disse, é imaginar o gás. Então imagine que você tem aqui um monte de partícula se chocando aqui nessa tampa superior. Então nessas tampas superior aqui, as partículas estão se chocando aqui e aparece então uma força que é nesse sentido aqui devido às partículas na parte superior desse volume. De forma análoga, na parte inferior você tem um monte de partículas que estão se chocando aqui na base inferior forçando esse cilindro imaginário para cima. Então você tem aqui uma força, que é uma força F2 apontando nesse sentido. E além disso, confinado aqui nesse volume, você tem uma certa massa de água então você tem, além disso, uma força aqui que é mg. Essas são as forças que estão atuando aqui nesse meu volume imaginário. Esse é o procedimento padrão. Sempre que você for estudar pressões hidrostáticas, comecem analisando esse problema aí. Ele vai te dar todas as diretrizes para você estudar a hidrostática. Bom, então só enfatizando, sobre o seu cilindro imaginário existem essas três forças. A força gravitacional, que age sobre a água no cilindro. A força F1, que age aqui na superfície superior do cilindro, se deve exatamente a esse fluido que está sobre essa tampa aqui, sobre o nível 1. E também a força F2, que age aí sobre a superfície inferior do meu cilindro imaginário. E se deve ao fluido que está aqui abaixo do meu cilindro imaginário. O equilíbrio de forças, então, vai me dar que F2 é igual a F1 mais mg. Bom, como a gente enfatizou na sessão passada, é mais conveniente, quando nós trabalhamos com fluidos, trabalhar com as densidades de massa, ou massa específica, e também a pressão. Então, inicialmente, vamos escrever esse cara aqui em termos da massa específica ρ. Como a gente já sabe, o ρ é igual a massa pelo volume, o que implica, então, que a minha densidade de massa, ou minha massa específica, pode ser escrita como m sobre v, e a massa como um todo é ρ vezes o volume. O volume, por sua vez, ele é a área da base, que é essa área A aqui, vezes essa altura. Se atente que o meu zero está aqui, que o y2 é um número negativo, e o y1 é um número negativo. Essa altura H aqui, ela vai ser, então, y1 menos y2. Por quê? Porque vamos supor que o y1 seja menos 5. O y2 é menos 10. Então, vai ficar menos 5 menos menos 10, que dá o número 5, que a altura aí é propriamente dita desse volume. Ou seja, o meu volume, então, eu troco pela área da base, vezes a altura, que é y1 menos y2. Então, eu faço a primeira troca aqui, substituindo a massa pela densidade. O meu equilíbrio de forças agora vai me dar uma F2, que é igual a F1, mais ρ, vou colocar o G aqui do lado do ρ, G vezes a área, que multiplica y1 menos y2. Agora, a próxima mudança é em relação às forças, que é mais propício trabalhar em termos de pressão 1 e pressão 2. faço isso dividindo pela área. Obviamente que se eu quero manter a igualdade, eu tenho que dividir todos os termos pela área, divido pela área, divido pela área, divido pela área, e obtenho, então, a expressão aí, que é bastante conhecida, que é P2 é igual a P1 mais ρ, G, y1 menos y2. Muito simples e muito importante. Essa dedução aqui é crucial a gente saber fazer e entender. Não é algo nada complexo, basicamente é o equilíbrio de forças, e depois a substituição das minhas variáveis, força para pressão, massa para massa específica, e aí então a gente chega na minha expressão que relaciona as pressões. Essa expressão, ela pode ser utilizada, apesar de a gente ter feito aqui para calcular em relação à profundidade, ela pode ser utilizada também para determinar a pressão numa certa altitude. Então ela é usada tanto para determinar a pressão em um líquido, em função dessa profundidade, como também de um gás, como por exemplo, em função da altitude, a pressão atmosférica devido a essa altitude. Então, vamos começar a fazer algumas análises aí, fazendo uso dessa expressão que é obtida. Por exemplo, suponha que a gente esteja interessado em conhecer a pressão P a uma profundidade H abaixo da superfície do líquido. Então nesse caso, eu tenho uma pressão aqui que é o meu foco, que eu conheço, que é acima do líquido. Então eu defino aqui o meu nível 1 e eu quero conhecer a pressão de um certo nível 2 aqui de interesse. Bom, nesse caso, então, como eu já disse, a gente vai escolher o nível 1 como sendo a superfície, porque a minha ideia é conhecer a pressão no ponto P aqui, que é uma certa profundidade. então eu defino o nível 1 como sendo a superfície, defino o nível 2 como sendo uma certa distância aqui H, que está abaixo aí do nível 1 e a gente toma aqui o meu P1, que é nessa posição aqui, como sendo, por exemplo, a pressão atmosférica. Está aí a minha P1. Então, nesse caso aí, a gente tem o Y1 que está na interface, ele vale zero. A pressão 1, no nível 1, ela é exatamente igual à pressão atmosférica, que é a pressão do A. O meu Y2 é uma certa altura H abaixo de Y0, então ele vale menos H. Está certo? Note que o meu zero está aqui e o meu positivo é definido para cima. E o meu P2 aqui é a pressão que eu quero determinar. Quero saber quem é o P dado o H e dado a pressão atmosférica. Nesse sentido, então, substituindo na minha expressão, tiro que a pressão numa certa altura H ela vale a pressão atmosférica mais Rho G menos H, Y1 vale zero, dá zero, menos com menos daqui, dá H mais Rho GH. Então, essa aqui é a pressão na profundidade H. O que parece, de certa forma, natural, né? A pressão no ponto 2 é a pressão da coluna de ar, que vai me dar a pressão atmosférica, mais a pressão por esse volume de água que está em cima da minha cabeça, que é Rho GH. Certo? Essa aqui acaba sendo a pressão dada pela coluna de ar que está sobre a minha cabeça. Vale frisar que a pressão em uma dada profundidade ela não depende da dimensão horizontal. O que eu quero dizer? se esse tonel aqui ele estivesse acabando aqui ou acabando aqui, independente da base desse tonel aqui, a pressão sobre a minha cabeça só iria depender da profundidade. Só depende da profundidade. Não depende da dimensão horizontal do meu recipiente. Isso é muito importante de ser enfatizado e é um dos grandes, vamos dizer, ensinamentos que você tem que sair daqui, dessa aula. A pressão não vai depender da forma do meu recipiente, só vai depender da altitude e da profundidade. Então, para enfatizar, então está aí a pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático depende da profundidade desse ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente. De fato, independente da forma do recipiente, seja ele cúbico, esférico ou cilindro, se a profundidade for H, a equação acima aqui vai nos fornecer a pressão P dado essa profundidade. Nessa expressão P igual a PATM mais RGH, vale a pena enfatizar alguns nomes. A pressão P é chamada de pressão absoluta. Então, P é a pressão absoluta no meu nível 2, visto que ela é a soma da minha pressão atmosférica, do meu P0, que é aplicado à superfície, assim como também é dependente de Rho de GH. Então, é a soma de P de ATM mais Rho de GH. Então, é dito, chamado de pressão absoluta. A diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica é chamada de pressão manométrica. Então, o P menos o P de ATM é chamado de pressão manométrica. A pressão manométrica é exclusivamente oriunda do líquido, como se você estivesse no vácuo ou no espaço sideral. Então, no caso aqui nosso, ela vale Rho de GH. Então, sempre que você ouve falar em pressão manométrica, você está desconsiderando a pressão da atmosfera sobre o sistema. É só a pressão do fluido sobre o sistema. Essa é a que a gente denomina como sendo pressão manométrica. Essas duas definições são importantes, pressão absoluta e pressão manométrica. Vale enfatizar, como eu já disse, que essa expressão aqui, P2 igual a P1 mais Rho GY1 menos Y2 também pode ser usada acima da superfície do líquido. E ela vai fornecer a pressão atmosférica a uma certa distância acima do nível 1. Então, vamos só fazer esse tipo de análise. supondo agora que, obviamente, a gente está em um ar que tem uma certa massa específica constante e tudo mais. Ou seja, supondo que a densidade, que a massa específica não varia com a altitude. Então, se a gente quiser calcular a pressão atmosférica a uma certa altura, basicamente, eu tenho aqui o meu Y1 e a minha ideia é calcular a pressão à medida que eu vou escalando a minha montanha e eu quero calcular aqui nessa posição Y2. Então, está aqui minha expressão, vou baixar um pouco só para enfatizar aqui, está aqui. Então, em Y1 eu tenho o que eu vou chamar de P0, que pode ser a pressão atmosférica. Aqui não faz sentido falar pressão atmosférica, porque toda ela é pressão atmosférica, só de alturas diferentes. Então, eu vou chamar de P0 aqui como se a gente estivesse ao nível do mar, por exemplo. E o meu foco é calcular a pressão numa certa altura, numa certa altitude D. Então, nessa altitude D, eu tenho aqui uma certa pressão que a minha pressão é P2. Então, nesse caso aqui, o meu P2 é a pressão que eu quero calcular, o meu Y2, na interface você define o zero, então o seu zero está aqui e você começa a aumentar à medida que você vai subindo, então, no caso lá, o H era negativo, no caso que você vai se adentrando ao líquido, aqui como você está escalando, o H é positivo e no caso aqui a gente chamou de D, então o meu Y2 é mais D, vou até enfatizar aqui, a pressão P1 é o meu P0 e o Y1 é exatamente na interface, ele vale zero. Então, fazendo o uso ali da minha expressão, eu tiro então que o P em uma certa altitude a D é igual ao P1 que é o meu P0, menos agora, por que menos? Porque o Y1 é zero, o Y2 é mais D, então fica esse menos aqui, menos Rho G1. Então, essa é a minha pressão à medida que eu vou subir. Quem que é esse Rho aqui? O Rho é a densidade do fluido que está sobre a minha cabeça, que no caso aqui é o ar, então eu posso até enfatizar aqui e colocar aqui a densidade do ar, que é o fluido que está exercendo pressão sobre a minha cabeça. Então, note que à medida que você vai escalando a minha montanha aqui, todo esse volume de ar aqui para de exercer pressão na minha cabeça. Só o que está para cima continua exercendo o que está abaixo aqui e não exerce mais pressão sobre a minha cabeça. Ou seja, a pressão à medida que eu vou subindo vai diminuindo de Rho GD, vai diminuindo proporcionalmente à medida que eu vou subindo a montanha. Então, eu tenho a pressão P0 aqui na origem, à medida que eu escalo, a pressão vai diminuindo. 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 A pressão vai diminuindo.